1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Fala aí, batera! Tudo beleza? Nessa aula de hoje eu vou te passar alguns exercícios de acentuação pra praticar no pad. São padrões e se tu investir o teu tempo e praticar, vão elevar as tuas mãos a um alto nível e além disso, deixar as tuas frases na bateria muito mais bonitas. Solta a vinheta aí! Bateras, bem-vindos a mais uma aula do Batera NET. Eu gostaria de primeiramente dar um salve à galera aí que vem sempre nos acompanhando no YouTube, no Facebook e Instagram. Essa galera que vem do Brasil, Europa e América do Norte. Eu tô ligado que vocês estão ligados no canal. What? Tá ligado? Mas pra quem ainda não me conhece, meu nome é Juliano Cone, eu sou professor de bateria há mais de 15 anos e leciono aqui em Londres já fazem 8 anos. E se tu curte bateria, toca bateria ou só é um fã de bateria, se tu tá pensando em aprender ou se tu tá se dedicando ao instrumento, quer aprender mais, todas as semanas a gente tem aulas gratuitas de bateria pra vocês. Falando nisso, Bateras, olha só, a gente tá preparando um novo quadro aqui no Batera NET chamado Batera NET Quiz, onde a gente vai responder todas as tuas perguntas. Se tu tiver qualquer dúvida ou dificuldade na bateria, não fique calado, coloca nos comentários ou manda um e-mail pra contato.bateranet.com que a gente vai te responder, tá beleza? Vamos responder as tuas dúvidas. Bateras, não adianta fugir, a gente tem que investir o nosso tempo sentado no banquinho com o pad na nossa frente e praticar. A gente tem que cuidar pra não desenvolver aquela síndrome do Batera que toca sempre a mesma coisa. Mas o que eu quero dizer com isso aí? A gente pode ir pro YouTube, ok? Assistir várias aulas de frases gospel chops, frases incestinas, semicolcheias. E daí o que que acontece? A gente pega e assiste esses Bateras debulhando, destruindo essas frases no YouTube. É um negócio fora de série, né? E daí a gente pensa, bom, eu vou pegar essa frase e vou praticar que nem um louco. Eu vou me arrebentar praticando, né? Eu vou estourar as peles de tanto da cacetada até que eu toque essa frase que nem o Eric Moore, o Aaron Spears, o Tony Rossi Jr., o Chris Coleman. Tu achou que eu não conhecia essa galera só porque eu sou mais do rock e do metal, né? Mas eu conheço esses caras. Então, e daí acontece o quê? Tu pratica, 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 mas chega uma hora que o negócio tranca. Parece que não sai do lugar. Tu fica travado na mesma velocidade, né? Por semanas. E sabe por quê? Porque tu não tá trabalhando os fundamentos, o alicerce da bateria, meu. Se o teu grip não estiver em dia ou se tu não tem nem ideia do que grip significa, tu já começou errado, brother. Tu tem que focar no básico da bateria primeiro, principalmente se tu tá iniciando o instrumento. Tu tem que chegar a um nível mínimo, mínimo, onde tu sabe que tipo de grip tu usa, tu sabe como segurar a baqueta da maneira correta, ok? Tu sabe que são os rudimentos, e tu tem praticado os rudimentos, e tu já está dominando rudimentos como O single stroke roll, double stroke roll, paradidos, single stroke four, 5 stroke roll, 5 stroke roll, 5 stroke roll, 6 stroke roll, 7 stroke roll, e por aí vai. Outra coisa, os teus pés tem que estar em dia também, tu tem que ter resistência e velocidade suficientes Pra conseguir tocar essas frases sem falar daí da coordenação motora, combinações entre as mãos e os pés. Viu só quanta coisa? Eu não quero te desmotivar, bem pelo contrário, eu tô querendo te mostrar que pra tocar coisas mais avançadas, O básico tem que estar em dia. E aí, que entra a síndrome do Batera, que toca sempre a mesma coisa. Tu vai tentar aprender a frase, e é muito difícil, e tu acaba desistindo. Acaba caindo nesse ciclo de aprender e desistir. E acaba tocando sempre a mesma coisa. Porque acaba muitas, por muitas vezes, praticando algo muito além do teu conhecimento. Então, Batera, uma sacada valiosa pra vocês. Antes de estudar ou praticar algo novo, faça uma análise simples. Tipo, será que esse groove ou frase que eu quero aprender não tá muito além do que eu toco hoje em dia? Será que não seria melhor eu praticar algo não tão avançado? Pra quando eu estiver mais preparado, daí sim eu me aventurar em uma frase mais cabulosa? Mas e aí então, o que eu devo incluir nos meus estudos pra poder chegar nesse nível mais avançado? Bom, Batera, procure incluir os rudimentos nos teus estudos, tá ok? Inclua também exercícios pra melhorar o teu grip, ou a tua pegada, a tua pinça. E foque em frases mais simples e exercícios de coordenação motora. E daí sim, a partir dessas frases mais simples, quando você estiver bem internalizado, tu pode começar a desenvolver algo mais avançado. Bateria não é uma corrida de 100 metros, eu sempre falo isso aqui, é uma maratona. Se tu colocar em prática o que eu acabei de te explicar, as coisas vão melhorar bastante com o tempo. E tu vai acabar tocando essas frases que tu tanto quer aprender mais facilmente. Então por isso hoje, eu resolvi passar alguns exercícios de acentuação aqui no pad mesmo, que depois vocês podem passar pra bateria. Esses exercícios vão melhorar a tua coordenação, vão te dar mais ideias pra criar as tuas próprias frases na bateria, e vão calibrar demais as tuas mãos. Eu sei que se vocês se esforçarem em conseguir atingir os 3 níveis de velocidade dos exemplos, ou chegar ao nível 2 pelo menos, vocês já vão ver o quanto evoluíram. Vão adquirir mais vocabulário, a técnica da mão de vocês vai estar mais apurada, e além disso, e o mais importante, esses exercícios vão facilitar a execução dessas frases aí, que vocês querem aprender mais avançadas no futuro. Vamos lá aprender então? Bateras! Todos os padrões da aula de hoje vão estar em semi-colcheia, e vamos treinar primeiro em single stroke roll. Na segunda fase, a gente vai tocar o mesmo padrão, ou frase, mas aí misturando, ok? No caso, singles nos acentos, e doubles nas notas não acentuadas. São apenas 3 padrões, parece simples e fácil, poucos padrões, né? Mas pra deixar eles limpos e claros, leva tempo, principalmente aos bateristas iniciantes e intermediados. O que a gente quer aqui, é ter bastante dinâmica, e isso significa que os acentos, são acentos de verdade, da batera. E as notas não acentuadas, devem estar em volume baixo. Beleza então? Vem pro pad aí, que eu vou te mostrar eles em sequência. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1, 2 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4, 4 1, 3, 4, 4, 5 1, 4, 5, 6, 7, 8 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 4, 5, 7, 10 1, 5, 7, 10 1, 5, 6, 7, 10 1, 6, 7, 10 1, 6, 8, 10 2, 4, 5, 8 1, 2, 6, 7, 10 1, 2, 7, 10 1, 2, 8, 10 1, 2, 3, 6, 9, 10 1, 2, 6, 10 1, 2, 2, 3, 10 1, 3, 2, 3, 7, 10 Obrigado.